Eu vou compartilhar outras escrituras. Eu não quero que você vire, mude. Fique aí e permaneça em Isaías 49. Se você quiser fazer anotações, você pode fazer. Vamos focar na palavra de Deus. Vamos ouvir não só o que o professor está falando. Vamos ouvir o que o Espírito Santo está falando. Amém? Aleluia. Porque eu posso te dar só palavras. Mas o Espírito Santo vai me ajudar a vida. Mas o Espírito Santo vai me ajudar a vida a você. We have a problem? Change it. Alô, alô, som, som, um, dois, três, alô, som, som. Está tudo certo? Está tudo certo? Sem problema? Sem problema. Obrigado. Quando eu sabia que eu virei ao fogo e glória, Deus soube que eu virei ao fogo e glória, o desejo no meu coração não era só trazer um ensino. Eu tenho muitas anotações. Eu poderia compartilhar várias mensagens diferentes. Mas eu queria que Deus fizesse aquilo que Ele quiser fazer. Eu queria que Deus tenha o seu caminho. Então, eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. E eu perguntei. E eu perguntei. E eu perguntei. E eu perguntei um pouco mais. E então eu perguntei a Isaías 49. E o Senhor disse, isto é para estas pessoas. Eu nunca compartilhei de Isaías 49. Então, isto é novinho. Isto é pão fresco. Que acabou de sair do forno. Amém? Amém. Aleluia. Prazer em Deus. Agora, nós temos que primeiro estabelecer aqui em Isaías 49. Quem está falando. Quando Ele abriu Isaías 49. Ele diz, Diz, ele diz, ouve isto. Ou ouve-me. Agora, quem está falando. É Isaías? É o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus? É eu? Sou eu? Muitas vezes, o Senhor me dá um verso de Isaías. E é para mim. Há dimensões em Deus. E quando você lê a palavra de Deus. Você não vê apenas como a voz do Senhor ou a voz do profeta. Nós temos que discernir. Aleluia. Prazer em Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que discernir o que o Senhor está falando em cada verso. Agora, o Senhor me mostrou algo sobre Isaías 49. Talvez eu compartilhe apenas três ou quatro versos com você. Mas Ele disse o seguinte. Ele disse, este é o Senhor Jesus. Quando Ele diz que o Senhor me chamou do ventre da minha mãe. Ele está falando do seu pai que o chamou. Mas o Senhor disse para eu falar isso. Que este aqui também é você. Porque você também. Have been called. From your mother's womb. Amém? Nós precisamos de um outro microfone. Aleluia. Praise God. Aleluia. That's in the first verse. Aleluia. The Lord Jesus has been called. O Senhor Jesus foi chamado. What is the Lord's calling? Qual é o chamado do Senhor? The Father called Him. O Pai o chamou. There's a calling on His life. A um chamado, a um chamamento na sua vida. Was He called to come and die? Ele foi chamado para vir e morrer? No, He wasn't. Não, não foi. Well, now I've got your attention. Pronto, agora eu tenho a atenção de vocês, né? Was He called to come and take up His cross? Ele foi chamado para vir e tomar a sua cruz? No, He wasn't. Não, não foi. You know what His calling was? Você sabe qual foi o chamado dEle? His calling was to reveal the Father. O Seu chamado foi para revelar o Pai. Now, how did He reveal the Father? Agora, como Ele revelou o Pai? By taking up His cross. Tomando a sua cruz. But His calling was not to take up His cross. Mas o Seu chamado não foi para tomar a sua cruz. His calling was to reveal the Father. O Seu chamado foi para revelar o Pai. Because the Father abode within Him. Porque o Pai habitava nele. E o Seu único propósito. Was to show us the Father. Era nos mostrar o Pai. And what do we see when we see Jesus on the cross? E quando nós vemos, o que nós vemos quando vemos Jesus na cruz? We see the Father's heart. Nós vemos o coração do Pai. Amen? Amen? So, don't ever think That the calling that you have in this life That the ministry that God has called you to That's not your calling What is our calling? Qual é o nosso chamado? Are we called to ministry? Nós somos chamados para ministério? None of you are called to ministry. Nenhum de vocês é chamado para o ministério. None of you are called to be a missionary. Nenhum de vocês é chamado para ser um missionário. None of you are called to be pastors or teachers or prophets. Nenhum é chamado para ser pastor, profeta, mestre. Qual é o seu chamado? Jesus' calling was to reveal the Father. O chamado de Jesus era revelar o Pai. Qual é o seu chamado? To reveal the Son. Revelar o Filho. Aleluia! Aleluia! That's your calling. Este é o seu chamado. Now, in fulfilling your calling to reveal the Son. Agora, ao cumprir o seu chamado para revelar o Filho. He may make you a pastor. Ele pode te tornar, então, um pastor. He may send you to Africa. Ele pode te enviar a África. To preach the Gospel. But that's not your calling. Mas este não é o teu chamado. That's exactly what Paul said to the Galatians. Foi exatamente isso que Paulo disse aos Gálatas. God called me by His grace. Deus me chamou por Sua graça. To reveal His Son in me. Para revelar Seu Filho em mim. Onde o Filho está? Ele está em mim. Aleluia! Agora, há um problema. Muitas vezes as pessoas não veem Jesus em mim. Muitas vezes as pessoas não veem Jesus em mim. Aleluia! Mas Ele está aqui. Ele está em mim. Aleluia! Paulo disse que a plenitude de Deus, a plenitude de Deus, a plenitude de Deus, habita em nós. Você sabe quem que você carrega? Você carrega a trindade em você. Aleluia! E é por isso que eu não posso interpretar esses versos de Isaías 49 por mim mesmo. Porque eu tenho um chamado, assim como Jesus teve. Como o chamado dele era para revelar o Pai, o meu chamado é para revelar o Filho. Aleluia! Nós precisamos ser cuidadosos com isso. Nós precisamos ser cuidadosos com isso. Quando ele é plantado, quando é colocado no chão e ele morre e então ele brota. E aí esse grão que foi plantado vai gerar outros grãos, não é? E se eu pegar esse grão da segunda geração de grãos e eu colocar esse grão próximo daquele grão da primeira geração, não há diferença. Agora eu sei que existe uma diferença porque eu sei que a minha fonte está nele. E essa segunda geração de grão sempre vai se curvar para aquele grão original, aquele primeiro grão. Amém? Amém? Mas se você olhar para aqueles dois grãos, não há diferença entre eles. João disse, como ele é, assim somos nós no mundo. Como ele é, assim somos nós no mundo. Aleluia! Mas novamente, tenho um outro problema. Muitas pessoas não veem Jesus em mim. Por quê? Porque há dois princípios que governam a minha vida. Há na realidade dois homens que governam a minha vida. Há na realidade dois homens que governam a minha vida. Na economia de Deus, Ele só considera dois homens. Dois homens. Adão e Jesus. E você ou está em Adão ou em Jesus. Bem, quando eu fui salvo, eu fui colocado em Cristo Jesus. Então, eu não estou mais em Adão. E eu não tenho mais a natureza de Adão. Eu tenho a natureza de Deus. Habitando dentro de mim. Mas aqui está o problema. As pessoas ainda não veem Jesus em mim o tempo todo. Aleluia! Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu estava em Adão, Adão estava em mim. Diz que todos os que estão em Adão morrem. E então a morte estava operando em mim. Corrupção e pecado estavam operando em mim. Quando eu estava em Adão. Mas eu não estou mais em Adão. Mas o problema é que no meu pensamento, na minha razão, nos meus hábitos, na minha cultura, eu cresci em Adão. E então os efeitos de Adão cobram o tesouro precioso que está dentro de mim. A corrupção que eu conheci na minha mente. a maneira como eu raciocino. A forma como eu respondo às circunstâncias. Quando eu estava em Adão, eu era autossuficiente. Eu era meu próprio Deus. porque eu era um pecador. E então quando eu venho, entro numa situação, eu me digo, eu posso fazer isso. Porque é dessa maneira que é Adão. Ele era um homem pecaminoso. Ele era independente de Deus. Ele escolheu a independência. Mas agora como um cristão, tendo Cristo vivendo em mim, no meu espírito, eu sei que de mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma. Mas a corrupção que eu conheci, a influência que Adão teve na minha vida, no passado, ainda está lá. E então algumas vezes eu sou tentado que ao invés de olhar para o Senhor para buscar as minhas soluções, eu olho para mim mesmo. E então existe esse conflito. Amém? Você conhece esse conflito? Algumas vezes você tem essa luta? Você foi corrompido por Adão. Você precisa ter uma lavagem cerebral. Aleluia. Praise God. Aleluia. Obrigado, Father. Então, apesar de o Deustrino estar morando em mim, ainda há algo do lado de fora da minha vida que permanece vivo e deseja ter a preeminência. Amém? E isso é uma luta, não é? Aleluia. No verso 4. Não, eu desculpe. Vamos voltar ao verso 1. Agora, novamente, esse é o Senhor Jesus, mas também é nós. Então, novamente, esse é o Senhor Jesus, mas é também cada um de nós. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, desde as suas entranhas, Ele fez menção do meu nome. Aleluia. Thank you, Father. You know, the Lord knew your name before you were even born. O Senhor sabe o seu nome ainda antes de você ter nascido. The Lord formed you for His good pleasure before you ever took before you ever took your first breath. Antes de você respirar pela primeira vez, do seu primeiro fôlego. In ancient times, your name was very significant. No passado, na antiguidade, o seu nome já era muito significativo. Because your name identified you. porque o teu nome porque na antiguidade o nome era significativo porque identificava a pessoa. What kind of qualities that you had as suas qualidades. Your name said something about you. O nome dizia algo referente à pessoa. And God has given each one of us an identity. E Deus deu a cada um de nós uma identidade. And each one of us has a very unique identity. E cada um de nós tem uma identidade bem única. Don't let the enemy rob you of who you are in God. Não deixa que o inimigo roube você daquilo que você é de quem você é em Deus. Aleluia. You know what religion is? Você sabe o que é religião? It's conforming man to other men. É fazer conformar homens a imagem de homens. Don't conform yourself into the image of other men. Não se conforme a imagem de outros homens. But be who you are in God. Mas seja quem você é em Deus. I don't want to be like Jesus. Eu não quero saber I don't want to be like Jesus. Eu não quero ser como Jesus. Because I'm not Jesus. Porque eu não sou Jesus. I want to be like me. Eu quero ser como eu. Do you understand that? Você me entende? I want to have his spirit. Eu quero ter seu espírito. I want to have his character. Eu quero ter seu caráter. But I don't want to be like Jesus. Because there's only one Jesus. Hallelujah. I want to be like me. Hallelujah. Do you want to be who you are? Você quer ser quem você é? You don't have to be like Jesus. Don't try to be like Jesus. Não tente ser como Jesus. Because only Jesus can be Jesus. but God has called you to be you. But God has called you to be you. And when you are you, you will reveal the Son. Hallelujah. Amen? Alright. Now let's go back to this problem. Agora vamos voltar lá àquele problema. This conflict between Adam and Jesus. the first man and the second man. Only two men that God works with. Somente dois homens com quem Deus trabalha. Hallelujah. You know, some people say that when they read the scripture in Romans, where it says that in Adam all die. They say that's not fair. When I was born, I was born in sin because of another man who committed sin. That's not fair that I should be a sinner because of Adam. that I should be condemned and have no life because of Adam. Give me at least my own opportunity to choose between the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. De eu fazer a escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. But that's not how God works. In Adam, all die and all are condemned. You're born dead. Hallelujah. But in Christ, in Christ, you are righteous. Well, that's not fair. That's not fair that I should be called righteous when I haven't done anything to deserve to be called righteous. But I'm righteous because of another man. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So that stops the accusation of the man who calls God unjust when he says you haven't given me a chance to choose between life and death. That Adam made that choice for me. His voice is silenced. His accusation is silenced. when he embraces the forgiveness and go ahead. When he embraces the forgiveness and justification that came from another man. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Do you see that? Do you see that? all the work all the work has been done all the destruction has been done by one man and all the restoration has been done by the other man. Hallelujah. Praise God. And so now I can carry Jesus in me because of his work Hallelujah. Hallelujah. All right. But we need to deal with this conflict. Mas nós precisamos lidar, tratar com esse conflito. And so that brings us to verse 2. E isso nos leva ao verso 2. And he has made my mouth like a sharp sword. E fez a minha boca como uma espada afiada. Why does God even mention the word sword? Por que que Deus menciona a palavra espada? It's an instrument of death. É um instrument de morte. It's designed to kill you. Ela é feita para matar você. Hallelujah. Praise God. Now this is not just Jesus. Because it is Jesus. É Jesus. His mouth is a sharp sword. It cuts and it divides. and it separates that which is from Adam and that which is from Christ. When he speaks life comes forth and corruption and the evil is done away. when Jesus spoke in the wilderness to the accuser he said it is written and what came out of his mouth was a sword. Hallelujah. And it silenced the accuser. and it brought forth in him authority because when he came out of the wilderness he came out in authority in the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you Jesus. And when Jesus speaks into your life it separates it cuts it kills and it brings life at the same time that you die you live hallelujah it's one sword it has two edges hallelujah I remember one time as a missionary I was writing my newsletter about all the great things that I was doing for God I was looking at the newsletter I said man I'm really doing a lot for God and the sword of the Lord spoke and he said you're doing nothing he said you're doing nothing and something in me died and something in me rose up and came alive all at the same time my pride my pride my strength my ambition died but my listening ear came alive and my hope and faith in God came alive the sword of the Lord is powerful and at the same time that it will kill you it will bring life it will bring life hallelujah amen hallelujah the sword of God is his love and he loves you so much that he sharpens the sword he sharpens the sword so that it penetrates deep into the heart so that you feel no pain but you die did you know that death is sweet death is sweet because it's the end of the battle you don't have to fight anymore you don't have to struggle anymore to be a good Christian hallelujah the sword of the Lord goes straight to the heart a espada do Senhor vai direto ao coração it's over it's finished it's finished and now God can begin his work and now Deus pode começar a sua obra hallelujah 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 do you want to die I do because that's my calling I live yet not I but Christ lives in me the measure of his life in me is determined by the measure of death in my outer man in my outer man hallelujah now God wants to make of your mouth a sharp sword Brazil is waiting for you is waiting for your mouth to become a sharp sword to speak into the darkness and to condemn that which is darkness and to bring forth life the mouth is a very powerful instrument it's such a small thing such a small passage but it is the only passage between the kingdom of darkness and the kingdom of light that's what Paul said Paul said do we call for Jesus to come down out of heaven do we call for him to come up out of the depths no he said that the word of faith is in your mouth we can bring forth the kingdom of God through what comes out of our mouth now you will not have authority and your words will not have authority unless the word of God has first pierced your heart tenha primeiro penetrado no teu coração hallelujah why does Jesus have authority to pierce our hearts because his heart was first pierced he was pierced hallelujah and he died that we might live and so he carries authority part of the process of growth in our lives is that God develop authority in you one of the main ways that Jesus is going to be revealed through you is by what comes out of your mouth hallelujah praise God the sword of God is a sword of love if the sword is not sharp it hurts when I'm pierced and it's painful amen but he sharpens it because in its sharpness it has the power to separate let's move on in the shadow of his hand has he hid me in verse 2 hallelujah if you're going to grow in God there are going to be seasons in your life where God is going to hide you in an enclosed garden it's a garden with high walls and people will not be able to see you you may not have much to offer other people but God places you in that enclosed garden because he desires fruit from your life because he deseja fruto from your life unto him pra ele hallelujah amen hallelujah it is a temptation in the body of Christ to be busy to be busy to pursue callings to be involved in people's lives and all that is good but there is a time in your life where the Lord desires to delight in you alone 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 hallelujah I spent ten years in a very large church in a very large church and I'm the kind of person that I see a lot but that's not a good thing that's not a good thing and it has caused me many problems because many times when you see something you react and you try to fix it when God has never told you to fix it when God has never told you to fix it and so what I thought was a strength in me was really a hindrance and a weakness and God made me withdraw when he brought me back to the body of Christ I was a humbled man and I remember going for ten years to this church very large church and I could still see I saw things that were not too good I could have preached better than the pastor I would have done things differently but God had humbled me and I understood what it meant to be hidden in God so I closed my eyes and I would go to church week after week and I would only open my eyes above for ten years and I let the Lord delight in my worship instead of looking at all the imperfections of people around me I became blind I died I died and I became free and I became alive unto God God has placed you in the body of Christ to kill you to kill you hallelujah a brother said once that the two most powerful forces in the world the two most powerful spirits in the world both want to kill you ambos querem matar você hallelujah praise God and so you have been placed in the body of Christ to die so that the Lord Jesus would be revealed in you para que então o Senhor Jesus seja revelado em você porque o Senhor Jesus vê Ele vê todas as nossas imperfeições mas Ele é muito gentil e Ele não tenta vir e consertar tudo quanto é problema Ele espera pelo Pai e Ele diz eu só faço aquilo que o meu Pai me diz sim eu vejo esses doze discípulos eles são uma bagunça uma confusão mas eu só faço aquilo que o Pai me diz aleluia aleluia quando você anda com Jesus e seus discípulos com esses doze homens da mesma forma que Ele andou aleluia amém amém verso 3 não sorry verso 2 verso 2 e Ele me pôs como uma flecha limpa aleluia quando eu li isso eu vi na minha mente como se Deus fosse um índio antigo e Ele pegava esse pedaço de madeira e Ele formava e Ele olhava mirava e Ele está trabalhando trabalhando você é essa obra essa arte de Deus você não tem que se consertar Ele vai fazer isso Ele vai fazer isso aleluia 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 e no seu amor Ele vai fazer dessa flecha com uma ponta bem afiada aleluia para que quando você falar não machuque vai direto ao coração agora se essa pontinha da flecha não for afiada e você atirar em mim com a sua flecha vai me acertar mas não vai entrar e eu vou sentir muita dor aleluia amém o Senhor está falando com você amém quando você permite a Ele polir e preparar essa flecha para que ela então possa fazer o seu trabalho em amor amém aleluia e me escondeu na sua aljava você é chamado para glorificar o Senhor sim você é sim você é então você não é somente uma flecha você é a flecha dele você é a flecha dele ontem à noite eu ouvi um grito de guerra na adoração eu ouvi um grito de guerra enquanto nós estávamos adorando o Senhor e quando Dan estava compartilhando conosco há novamente um mover novo fresco no Brasil a arca da aliança tinha duas posições ou ela ia descansar ficar parada ou ela ia se mover ou ela ia se mover e a arca da aliança está começando a mover aleluia o que Moisés cantou quando a arca da aliança foi movida levanta-te Senhor e que os teus inimigos sejam espalhados aleluia aleluia esse é o grito do guerreiro esse é um chamado para a batalha aleluia e cada um de vocês é uma flecha na aljava do guerreiro mas você precisa estar escondido as pessoas estão vendo você ou elas estão vendo o Senhor se você estiver escondido na aljava então é o que o guerreiro faz é quando ele precisa usar a flecha não é você que se lança a si mesmo é o guerreiro que pega a flecha mas a flecha ela está pronta para ser usada porque ela está escondida na aljava agora escute essa mensagem cada um de vocês eu creio no meu coração eu creio que Deus está falando a cada um de vocês talvez não em cada ponto momento da mensagem mas em algum lugar na mensagem o Espírito Santo está falando com você amém 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 o que Deus deseja é que seja formado caráter na sua vida pregação é para esse momento é para transferência ensino é para que você possa completar a carreira amém amém aleluia melhor é o fim de uma coisa do que o seu início Deus deseja para nós é que nós é que nós sejamos capazes de terminar de completar a nossa carreira então há coisas que eu compartilhei com você essa manhã que vão ajudar você a completar a sua carreira amém amém tem mais um verso que eu quero ler tem mais um verso que eu quero ler tem mais um verso que eu quero ler verso 6 diz disse mais pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel I will also give you também te darei for a light to the Gentiles para luz dos Gentiles so that you may be my salvation unto the end of the earth para que sejas a minha salvação até as extremidades da terra aleluia now this is Jesus telling us what the Father is telling him Jesus is the light of the world but then he turned right around he said you are the light of the world you are the light of the world because I'm in you aleluia aleluia praise you Jesus now I want to talk about this light in first well alright no I won't no no I won't there's something in first Corinthians 15 tem algo em primeira Corinthians 15 that I've been carrying for a long time que eu tenho carregado por um longo tempo mas o Senhor não vai deixar eu falar aleluia amém 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 aleluia aleluia praise God did you receive something você recebeu algo aleluia aleluia it's not it's not just for today it's not for just right now aleluia but it's for tomorrow and the next day and the next day aleluia 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 thank you Jesus aleluia 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 there's nothing you can do with this word there's nothing you can do with this word with this word see we want a teaching so that we can we can do something nós queremos ensinar para a gente poder fazer alguma coisa Bruce Lee Bruce Lee was an accomplished karate black belt in karate ele era um faixa preta em karate and he would do moves in karate that were almost supernatural e ele fazia filmes sobre karate que eram praticamente sobrenaturais e espontâneos and his disciples came to him one day e os seus discípulos vieram a ele um dia and he said they would ask him teach us teach us to do this e eles disseram me ensina nos ensina a fazer isso aleluia he said I can't ele disse eu não posso because it comes from within porque os movimentos dele vinham de dentro you see we want a formula nós queremos uma fórmula a method um método so that we can be in control para que então a gente fique no controle aleluia because the method you can apply it at your convenience porque um método você pode aplicar de acordo com o que for conveniente andar com Jesus não é um método é uma vida aleluia é uma vida aleluia 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 você não pode ser ensinado como morrer e como viver aleluia mas você pode ser advertido que a espada do Senhor ela vem e foi isso que eu fiz essa manhã amém aleluia praise God amém aleluia eu amo vocês ele ama vocês mais ainda aleluia e ele vai pegar essas coisas para as quais você disse amém porque eu ouvi alguns améns ele ouviu ele ouviu porque ele quer a sua permissão aleluia e quando você diz amém você está dando essa permissão aleluia amém praise God amém aleluia tudo bem bem é 11 minutos depois de 9 são 9 e 11 você pode ser aqui porque às 9h30 nós vamos começar a adoração aqui às 9h30 lembre-se amanhã de manhã às 8h nós vamos trancar as portas às 8h amém aleluia eu acho que eu acho que não vive Obrigada.